Olá Mariana e vamos a mais um giro de notícias. A Galeria dos Prefeitos, localizada no Paço Municipal Pedro Aleixo, marca a história e evolução política de Mariana. Hoje a reinauguramos para valorizar a passagem e o trabalho de todos os gestores que participaram do desenvolvimento de nossa cidade. Neste sábado, a edição do programa A Voz da Educação em Sua Casa levará o tema, conversando sobre educação na perspectiva inclusiva. O programa é transmitido através da Rádio Mariana e promovido pela Secretaria Municipal de Educação. O programa vai ao ar aos sábados, às 9 da manhã, com reprise às 2 da tarde, na frequência FM 93,5. Acompanhe. Aos sábados acontece no Centro de Convenções a Feira Municipal, realizada por produtores locais das 7 às 13. Lá você encontra produtos orgânicos de qualidade. O uso da máscara é obrigatório. Estamos seguindo todas as medidas de prevenção contra a Covid-19. Para mais informações, acesse mariana.mg.gov.br. Esse foi mais um giro de notícias. Até segunda!